Carol Nakamura, ex-bailarina do Faustão mostra curvas e provoca muito nas redes sociais. Famosa após integrar o elenco das bailarinas do Faustão por anos, a modelo Carol Nakamura ferveu a temperatura nas redes e surgiu em fotos espetaculares. É que, a beldade posou bem à vontade na praia, com um biquíni justinho que enfatizou toda a sua boa forma. Com uma peça animal print, minúscula, ela ostentou olhares provocantes e sensualizou mais do que tudo. Além disso, ela surgiu de ladinho, mostrando ainda mais a sua abundância. Com um post sem nenhuma legenda, os fãs imediatamente cercaram a publicação de muitos comentários calorosos e ousados. Sortudo mesmo é o cara que se casou com ela, revelou um rapaz. Gente do céu, essa mulher não tem noção do perigo da beleza dela para a sociedade, brincou a segunda pessoa. A pessoa nasceu com o brilho mais forte desse mundo, destacou a última. Longe das televisão depois de sair do Faustão, Carol Nakamura anunciou na última semana, que em breve seus fãs poderão ver sua atuação como atriz nos cinemas. É que, ela teve um convite que esperava por muito tempo, para realmente atuar em um projeto que desejava. Mais um sonho realizado. Que eu sou apaixonada por séries, filmes, novelas, entretenimento em geral, todos sabem. Mais que meu grande sonho é estrear no cinema, em Minas Telonas, poucos sabiam disso. E esse ano veio a oportunidade. Fui convidada pelo queridíssimo Sushi, para mergulhar nesse universo, e sem pensar duas vezes, mergulhei de cabeça, literalmente, como podem ver nas fotos, rolei as escadas e saí de cadeira de rodas do set. Mais valeu cada segundo, e toda dedicação, pois o sabor de sonho realizado, é maravilhoso, começou ela no desabafo. Por fim, Nakamura que gravou o filme Fundia 5 Estrelas, declarou que só consegue agradecer a todos os envolvidos do projeto que lhe receberam de braços abertos. Esse foi o vídeo, se você gostou do nosso trabalho, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para não ficar de fora das novidades, porque nesse canal postamos vídeos novos todos os dias.